O Projetor Azul e Dourado Ele surgiu na região trevosa, envolto numa luz azul e dourada, transbordante de sentimento puro. Flutuou sobre a multidão espiritual que o esperava e espargiu energias sadias para todos que ali estavam. De suas mãos fluíam raios coloridos, que se misturavam às auras daqueles espíritos sofredores. Seu momento mágico era aquele. Fazia contato extrafísico com seres de profundidade desconhecida. Eles tinham medo, mas precisavam desesperadamente da luz que ele portava. Sua missão era clara, canalizar energias balsâmicas para aqueles seres em sofrimento. Seu amparador espiritual o havia orientado corretamente. Basta manter o pensamento elevado, o sentimento bonito e a energia pulsando. Seu corpo espiritual brilhava intensamente. E quem o visse naquela cratera extrafísica, em meio àqueles espíritos doloridos, diria que um ser estrela espiritual visitara as furnas umbralinas. Ele se lembrou do amparador intangível, que, situado em dimensões sutis, coordenava-lhe os deslocamentos assistenciais nas regiões densas. Conduzido telepaticamente por ele, exteriorizou as energias salutares para aquela multidão de desvalidos das sombras. Terminada a tarefa, ele volitou novamente ao plano terrestre, onde o seu invóculo físico dormia profundamente. Não estava preocupado se iria se lembrar ou não daquela projeção, pois sentia-se bem por ter sido útil no contexto evolutivo da humanidade. Projetores desse porte são o ouro dos amparadores. Assim como estes, são o ouro dos bons projetores. Savananda, os iniciados Recebido espiritualmente por Wagner Borges